Boa noite, tem alguém aqui por um acaso que já fumou uma pedra de crack em uma lata de óleo soia? Nunca, vocês tão rindo por quê? Nunca botaram a kriptonita na parte prateada do copo de guaravita, a OMV Bill, lembro de crack eu lembro da minha infância, coisa boa. Com a misericórdia, você só cheira pó então. Pro que a boa da infância, quando tava perto de chover assim, que ficava aquelas tanajuras voando, os meninos cai-cai, tanajura, na panela da gordura, que botava o capote na cara pra brincar de ninja, ou de polícia e ladrão, saia de burucutu na cara com uns pedaços de pau, com uns reláxicos pra dar tiro, e o povo na rua não fazia nada, não chamava a polícia, não fazia nada. Era parecendo aquela revista Timão de Jeová, tá ligado? Que tem uns povos alisando a cabeça do leão, botando a mão dentro da boca do urso. E uma coisa mais interessante ainda da brincadeira, era que você tava brincando na rua, e sempre era uma putaria da porra quando parava pra beber água. Por quê? Porque o menino que entrava na casa pra poder pegar água pra dar a todo mundo, ele dizia, que desgraça, eu não vou voltar pra casa não pra dar água a você, senão amanhã não vai deixar eu sair mais. Isso era muito problemático. E uma outra coisa também que eu lembrava lá da rua, era que na rua sempre existem umas senhoras, que elas ficam na porta citadas com a cadeira. Eu não sei em que momento da vida a gente se torna isso, mas isso existe. E essas senhoras são responsáveis por dar as notícias do bairro. E lá no meu bairro tinha uma que ficava de manhã, que era bairro a meio-dia e a de noite era beia-tevê. E era muito interessante porque, assim como a velha tava citada, tinha um véio, só que o véio era diferente. O véio, ele ficava com a gaiola com o passarinho. E ele não tinha os dentes da frente. E isso eu acho que até ajudava quando ele ia conversar com o passarinho, que o véio gosta de ensinar o passarinho a cantar, que ele metia assim, ó. E como eu falei, eu fico tentando entender em que momento da nossa vida a gente se torna isso. E agora eu vou começar a falar sobre minha cidade, né? Sobre minha rua, pessoa da minha rua. Tinha um parceiro na minha rua que se chamava Rugret e os Anjinhos, que a cabeça dele era grandona. Parecia uma TV de 29. E aí Rugret e os Anjinhos tinham um problema assim com drogas, né? Muitas pessoas da minha rua tinham problema com drogas. Eu morava na minha rua, porém, não tinha problema com drogas. Hoje? Não, tenho também. E Rugret e os Anjinhos, ele tomava tanta droga que ele acabou ficando com um problema que ele ficava com a mão assim tremendo. E aí era muito constrangedor, porque Rugret e os Anjinhos ficavam com a mão tremendo e ele não podia coçar uma calça, porque ele tava na rua e ficava assim. E ficava muito estranho. Rugret e os Anjinhos só podia coçar o ovo quando estivesse em um lugar que não fosse público, que ele tava assim, a galera ficava de noxinha. Que porra é essa deitada ao pudor? E por causa desse problema que ele ficava assim, ele teve uma dificuldade muito grande de arranjar um emprego. Só que aí, Rugret e os Anjinhos conseguiam arranjar um emprego num supermercado, como um botador de canela em cima de canjica na época do São João, que ele ficava aqui assim. Só botando a canela na canjica. Tinha outro parceiro no ar também drogado, o apelido dele era Bicho Bichão, ele via tanto bicho na rua, quando ele passava andando na rua, a galera cantava aquela música de Nossa Juventude. É o Bicho Bichão que chegou pra balar, Bicho Bichão, sol... Ele ficava puto. E aí ele via tanto bicho, que teve um dia que ele jurou que ele tinha visto o Curupira andando certo, porque o Curupira tava fazendo um walk. Fique aí com essa reflexão na cabeça. E uma outra coisa que a galera me criticava, que eu sempre fui um cara que gosta de jogar videogame. Tem alguém aqui que joga videogame? Grita eu. Muito legal isso. Mas, é, vocês tão fodidos, porque vocês são que nem eu, cheio de problema. E aí o que acontecia, eu ficava pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo com jogos, né? Pra cima e pra baixo com jogos, não pegava ninguém, então vamos passando e pra baixo com jogos. E aí o que acontecia, os caras da minha rua ficavam me criticando. Porra, o cara fica andando pra cima e pra baixo com jogos, pra cima e pra baixo com jogos, não vai ser porra nenhuma da vida, vai dar pra coisa ruim e tudo mais. Hoje eu cresci, estou aí, vivo, andando pra cima e pra baixo com jogos, e esses caras que ficavam falando na minha rua, estão andando pra cima e pra baixo, só que todos de moto, porque a maioria virou mototaques. Ou seja, né? A vida é uma caixinha de surpresa. E na minha cidade também tinha uns bancos, que ficavam assim, em locais específicos da cidade, que era pros jovens se encontrarem no momento precoito. eles se encontravam nesses bancos. E eu tive uma quantidade de encontros nesse banco durante a minha infância, durante a minha adolescência, igual ao número de títulos brasileiros que o Esporte Clube Vitória tem. Ou seja, nenhum, né? Isso era muito complicado, porque lá na minha rua tinha umas meninas que me enobavam, e agora as meninas estão tudo peca. Tem uma menina lá da rua mesmo, não vou dizer o nome dela, vou inventar o nome aqui, Creuza. Creuza hoje, a vida não foi muito generosa com ela, ela está parecendo um embrulho de sete cocos. Imagine sete cocos dentro de um embrulho, não fica certo. E aí, Creuza, ela gosta pra caralho de Novos Baianos, tá ligado? Aquela banda Novos Baianos. E ela só ouve isso. E aí, outro dia, eu conversando com Creuza, Creuza dizendo, criticando as letras da música do poeta, escute poeta, criticando as letras do poeta, eu falei, Creuza, na moral mesmo, na moral, na moral mesmo, na moral mesmo, é uma pessoa, você não pode criticar a construção semântica do poeta se a música que você mais gosta é a música que o maluco fica gondim, dingongon, dingongon, tá errado? A pessoa tá sendo burra, aí Creuza ficou puta. Aí, nessa hora, o que foi acontecer? Ela começou a lembrar, né? Começou a lembrar das coisas, lembrar que eu era feão, que a galera me chamava de cabeça de Dynavídeo, que minha cabeça era careca, vocês já viram Dynavídeo, o Dynavídeo é quadrado, ele tem dois botões, tinha dois caroços aqui, amarelo de cutes, e o Dynavídeo, ele tem a parte de botar a fita, que é um buraco, que foi uma pesada que eu tomei, ficou uma cicatriz gandona na cabeça. E aí, ela dizia, porra, velho, você era feão, hoje você é bonitão, aí eu meti assim pra ela, acabou chorar, e ficou tudo lindo. que isso aí ela entende, né? E aí, nessa hora, saiu o filho de criança chorando pra porra, um guri todo remelento, e aí o guri tava chorando, porque ele veio assim, ó, minha mãe, eu não vou, que o guri quando tá chorando, ele fala parecendo que tem um velho dando derrame, ó, minha mãe, ó, minha mãe, eu não quero tomar essa vacina não, minha mãe, que eu vou tomar, eu vou sentir dor de injeção, minha mãe. E aí, ele perguntou pra ela onde é que ele ia tomar a vacina, ela chegou e falou, não, meu filho, você vai tomar essa vacina, vai ser na boquinha, vai ser de gotinha. A menina ficou tranquila, aí virou pra mim e falou assim, ó, meu tio, eu vou tomar essa vacina aonde? Eu virei pra ele e falei assim, no bubule lindo, no bubule lindo. Menina chorou pra porra. E aí, nessa hora, eu percebi que creio que eu estava sentada na cadeira e eu estava sentado também, ou seja, eu me tornei um velho da rua, do nada apareceu uma gaiola na minha mão e eu já tava assim, ó. Aconteceu uma história muito interessante comigo, né? Comigo não, né? Com um colega meu. O nome da história é Maconha 2. Não entendi. Não temos colegas drogados? Por que não pode? colega meu foi fumar uma droga, né? Eu acho que é droga, maconha é droga, né? Eu acho. Ele foi fumar uma maconha no narguile. Quem não sabe o que é o narguile, é uma desgraça que você bota a droga assim, aí tem uma mangueira, você puxa a droga através da mangueira e a droga vem no seu estado mais cancerígeno possível, que é através da fumaça encarnada. E aí ele falou, hora a hora, isso deve ser bem mais forte do que fumar convencionalmente num baseado. Aí tinha outro colega, ele falou, hora a hora, você tem razão. Vamos? Vamos. E aí esse meu amigo, meu colega, não é meu amigo não, meu colega, ele parmiou o narguile, deu a primeira puxada e ele pensou, poxa, está muito fraco. E ele decidiu puxar com mais força. Quando ele puxou com mais força, a alma dele começou a ser fagocitada pelos dementadores de Harry Potter. No momento que ele tentou respirar, ele tentou espirrar ao mesmo tempo e no meio do espirro dele, ele tentou arrotar. Então, o Windows fez assim, e ele ficou paralisado durante uns momentos e o outro colega disse, eu vi você pedir socorro em silêncio. E se eu pudesse expressar essa expressão que o meu colega fez, ele estava assim, só que dentro dele tinha legiões de demônios tentando sugar a sua alma. Meu colega foi desesperado para o banheiro pegar uma água para poder salvá-lo. Salvou, finalmente. Aí bateu a lombra. eles decidiram pedir uma pizza. Pediram uma pizza. A casa estava toda naquela nuvem canabidial. Aquela nuvem, aquela nuvem. O cara da pizza chegou, interfonado para o meu colega. Meu colega foi sair para pegar a pizza. Ele não contou com a situação que era a seguinte. tinha duas senhoras na porta da casa. Na hora que ele abriu a porta, toda aquela nuvem canabidial saiu e exalou pelo ambiente. E uma das velhas fez apenas isso. Quando a véia fez isso, o coração dele começou a acelerar, acelerar, acelerar e ele não conseguia fechar a porta. E dava para você escutar a nuvem fazer assim. E pegando em todo o condomínio do meu colega. E aí, num momento, ele conseguiu fechar a porta e ele notou. Tinha duas senhoras e tinha uma criança. A criança virou para a senhora e falou Poxa, vovó, que cheiro gostoso de chá. Tem racista aqui? Não entendi o riso. Não vai acontecer nada com você, não. É só para eu saber me maquiar, para eu saber onde é que eu vou atacar agora. Estou punto para a desgraça, velho. Fui inventar de cagar antes de vir para cá. E aí, perdi a porra do LB2. Tomei no cu que a Semineta inventou de fazer a desgraça de um Natal ali do Campo Grande. Não sei para quê, um evento tão inútil quanto esse BRT aí. bizarro. E o ano passado acabou e começou esse ano com o negócio de ninguém solta a mão de ninguém, né? Tá bom. Chega meados de dezembro, é eu que lute. vocês são muito emocionados, rapaz. Vai chegar 31 de dezembro, vai estar todo mundo pegando a tropa de elite, cada cachorro que lembra a sua caceta. Tá chegando o Natal aí, fui comprar uns panetones no atacarejo para poder fazer um negócio. Não tô entendendo, tá rindo, nem começou a porra da piada, caralho. Que porra é essa? Patati patatá que tá aqui, patati patatá falsa de paripe, aqui na frente. Queremos meu dinheiro, não entendi nada. vamos comprar uns panetones no atacarejo. Chega lá, uma coroa pega o panetone e fala assim, aí ó, irmã Dulce inventou de virar santa? Inventou? Meu Deus! O milagre já começou a acontecer. Irmã Dulce inventou de virar santa, agora o panetone é 20 reais. Falei, porra o panetone das obras sociais, eu fiquei perguntando assim, me perguntando só na minha cabeça mesmo, como eu não consigo nem proferir essas palavras de direito, vou ter que proferir só agora e agora, exclusivamente agora. Se no universo hipotético assim, no universo daqueles compartilhados de Rick e Morty, se por um acaso, porventura, tunistino, caótico, Sérgio Moro viesse a ser beatificado, eu gosto pra caralho de suco de laranja, não ia poder ficar cara a laranja, caralho. Presidente ficou puto com o Torrentes, não foi, velho? Esse ano aí, porque não prendeu de cabo quando teve oportunidade naquele filme. Ai, ai, esse ano, porra, esse ano morreu uma galera, velho. É bem desligar o celular aí, gente, porque aqui é um show assim que não tem interação, entendeu? Interação é piadas e risos. Então, faz por favor desligar o celular que o match do tíner não vai rolar pela cara da pessoa. Esse ano morreu várias pessoas, morreu o Padre Quevedo, morreu aquele cara que falava olá, tudo bem? morreu o Tchumake, morreu. O ano nem acabou ainda. Morreu o Gugu e a galera lá do Meitereu ficou tristona, velho, que não vai poder mais chegar lá e entupir os guris de brinquedo, a cada não tem reboco, mas entupir de brinquedo não vai poder fazer porque o Gugu detchou. E no interior tem um costume muito doido, velho, que eu descobri que isso não tem aqui em Salvador, que é quando a pessoa desencarna, tem que ter uma coisa chamada nota de falecimento, que é um cara que fala na locução no carro de som para poder informar as pessoas, inclusive as sufoqueiros, que uma pessoa acabara de fazer a sua peçagem desta para, com certeza, não ter nada melhor do que isso aqui, gente, que a gente está vivendo, entendeu? Não existe nada. Então, infelizmente, dizer para vocês aí que vocês estão fodidos também. E aí eu fiquei imaginando como seria a nota de falecimento. Lá na cidade tem um cara chamado Severo, que ele faz as notas de falecimento. Nota de falecimento, o convite é com tristeza e pesar que noticiamos o falecimento de Augusto Liberato, o popular Gugu. A família convida amigos e parentes para o seu sepultamento amanhã, às 16h30. O féretro está sendo velado e será sepultado amanhã, às 16h30, na Estação da Saudade. A família lutada agradece desde já a todos por esse ato de fé e piedade cristã. Ave Maria Que Deus o tenha. Gugu, no caso, o Severo está lá vivão. Teve a misa aí, rapaz, negona que ganhou e os racistas ficaram tudo putos. Porra, eu fico viajando umas paradas assim em casa, que eu gostaria que o racista estivesse assim de boa em casa e acontecesse um negócio com ele assim, quando ele estivesse primeiro com o pensamento racista assim, que é tipo, ele comeu durante o dia e aí ele dá aquele arroto que sai um pouquinho de gumbito assim, tá ligado? Que você consegue sentir o gosto da mistura. Sempre é um alimento aleatório que você lembra assim, porra, eu comi isso? Um acarajé, que me craque, suco de limão. É sempre umas paradas que tem nada a ver uma folha com a outra. Ele arrota e vem aquele gumbitinho, aí ele vai engolir, tá ligado? Aí volta de novo, aí ele fala assim, aí volta. Só que quando volta o meu desejo é que ele não vá para as vias digestivas, que eu não sei se você sabe, é compartilhado digestivo e respiratório, que vá para a via respiratória, porque aí indo para a via respiratória entra no pulmão e o pulmão com vômito ele não consegue respirar e se ele não consegue respirar ele vai morrer, porque eu não quero nem dividir o ar que eu respiro com o racista. esse ano também escolheram a atriz negra para viver a nova pequena sereia, né? E aí a galera começou a falar assim, ah, porque vocês não podem mexer na nossa nostalgia. A sereia não existe, desgraça! Pau no cu de sua nostalgia, fila da puta! Não existe! Meu Deus do céu, véi! É só porque é preta! Vai pegar Aquaman, quem é que faz desgraça de Aquaman? No quadrinho, é um cara louro no cinema de Exo Momoa, moreno, grande, alto, Caldrogo, tá matando todo mundo cego aí agora na série nova que o povo fica, ah, Caldrogo gostoso, deixa eu chupar sua rola, Caldrogo, bizarro! Tá errado também, então, Constantini, louro também, quem é que faz no cinema? Quem não vive, maluco, cyberpunk 2016, 2017, esquizofrênico, fica coisando, que tá doido pra ver aquele cantador de cães, tá doido pra ver ele que deu a bicuda no peito do cachorro. Jesus, não vou nem falar de Jesus, né, gente? Que dentro da perspectiva europeia cristã, eu fui falar com isso com um cara uma vez, o cara falou, não, pô, mas as divindades, quando elas vêm para a Terra, elas vêm podendo se adaptar ao ambiente. Imagine, Jesus, Jesus nasceu, Jesus. Jesus nasceu lá na manjedoura, e deve ter nascido devorce, né, queria escolher baseado onde ele nasceu. Igual a vatada de cima, nasceu assim, sem formato. Teve aquela putaria toda, rei magos, Maria, traiu, não traiu, como foi sair, e aí Jesus nasce, mija nas costas do jegue, né, que diz que aquela desgraça nas costas do jegue, aquela lixa, é porque Jesus mijou? conseguiu entender esse tipo de coisa não, e aí Jesus nasce, e aí eu fiquei pensando, caralho, caralho, meu Deus, não, meu Deus não, eu, eu, tô no Oriente Médio, tô no Oriente Médio, tô no Oriente Médio, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar, Oriente Médio, lembrem-se, Oriente Médio, meu Deus, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me adaptar, Oriente Médio, Oriente Médio, pô, vira de área de letra. Porra, na hora que eu vou fazer a porra, a mulher sai, segura aí, minha senhora, que até eu tô com vontade de cagar e não sair, pagou o negócio, deve ser cortesia essa porra, não é possível não. Rapaz, beleza, né, vocês estão gostando, boa noite, né? Boa noite. Falsidade da porra. Minha sobrinha nasceu, bença de Deus na minha vida, porque não é meu filho. Aí eu não sou daqui, sou de Pujuca, fui pra Pujuca, a minha ela tá com oito vezes, a gente tá comendo uma pizza, aí meu irmão dá uma notícia, pra minha mãe, uma alegria da porra, a menstruação dela tá atrasada aí de novo. Pois é, né? Foi a mesma reação que eu tive, porque o Nan tá carão. E aí a criança nasce, né? Com um bocado de filó da puta falando, ah, a criança parece que acabou de nascer, parece com não sei quem, parece com não sei quem, parece com nada, parece um pão de sal dormido. parece com ninguém aquele, parece um avatar de The Sims, quando você bota logo assim pra fazer, não parece com ninguém. Aí a pessoa sempre quer sua confirmação, não parece? Parece não. Aí meu pai, né? Meu pai, meu meu Deus do céu, meu pai ia sobrar em tanos, e o que só faz é vacilar, ia ser aquela metade da população que some, como ele já fez, né? Enfim, e aí ele reapareceu quando a menina nasceu, né? E ele já apareceu assim, ah, pai, essa menina aparece comigo. Aí eu peguei o telefone assim, falei, meu pai, como é que a menina aparece com o senhor, meu pai? A menina tá aqui, nem sumiu ainda. Aí, aí, vai ter um negócio de chá de revelação, aí bota duas cores, a criança, a criança pode gostar de tanta cor, aí bota azul, bota rosa, ah, bota azul, é menino, rosa, menina, vou botar bege, no meio do chá de revelação, assim, do nada, vou botar um bege, criança, vai ser o que ela quiser, vai ser o que quiser, bota bege, que aí, resolve tudo essa questão. Aí, aí, volta a coisa que o pessoal falou, que eu peguei a menina, a menina ficou quieta. Claro que a menina vai ficar quieta. Ficou um bocado de fila da puta, falando com o vó de Mongolo de perto da menina. Parecendo quando a turma do Chávez vinha pra cá, que ficava tentando falar português com a galera, tá ligado? Claro que a menina vai ficar quieta. Ai, meu Deus do céu, a criança não interage, né, gente? A criança é um ser humano pequeno, não fala, não faz porra nenhuma, aí bota a criança pra dormir. Bota a criança pra dormir aonde? No quarto da visita, que agora é o qual quarto? O meu quarto. E aí a criança tá lá dormindo, botou a criança pra dormir agora, botou agora, não perca aí não, botou agora a criança aqui pra dormir, fui tomar um banho, voltei, fui trocar uma roupa, liguei a luz do quarto, já tomei aquele susto, uma menina assim, ó. Parece que cheirou pó. Aqui, ó, a sezona, porra, não dorme, não dorme, não interage, e eu não sei como é que a pessoa sabe o que é que a criança quer, porque tudo quando a criança tá chorando, muitas vezes, a pessoa tá com sem paciência, tá com fome. Aí chega, a criança gritando pra porra, aí vem um peito na direção da criança, a ver, não é nem isso que ela quer. Aí vem, ela tá com outro problema, a criança, vem um peito, ela fica pensando assim, caralho, porque você tá ligado que tem esse negócio de reencarnação, né? Porque essa pessoa, caralho, eu não tô conseguindo falar que porra é essa, nem movimentar, interagir, falar as ondas, todo mundo grandão, caralho, que porra é essa, velho, será que é onda de tóxico, um sintético que eu tomei aqui, você morreu, rapaz? Morreu, já foi, aí tá vindo o peito na direção dela, ela, caralho, eu tô gritando aqui porque eu tô cagado, eu não tô com fome, e o peito vindo, o peito vindo, o peito vindo, caralho, o cara que porra é essa, eu vou morrer asfixiada, e aí o peito entra na boca dela, ela pensa, hum, não é que eu tava com fome? Mas ainda tô cagada.